Abertura Abertura Oi meninas, tudo bem? Oi Thaís, seja bem-vinda Vamos ver se vai aparecendo aqui os comentários Lúcia Marina Já vai deixando aí o seu Seu joinha Então eu vou pintar assim Eu vou fazer um Uma capinha de almofada Que é pra um amigo meu que Virou papai aí Eu vou apresentar ele Eu já fiz aqui, vocês não conhecem Eu também faço sublimação em canecas Então eu fiz essa canequinha aqui Que eu sublimei Criei a arte aí pra ele Vou dar a caneca, tá vendo? Com a familinha dele E vou fazer uma composição aqui também Também que eu vou usar O balão Hoje eu vou pintar só o balão Mas depois eu também vou usar o extenso da Opa Aqui, o de ursinho Já tiro pra vocês verem Aqui, ó Tá vendo? O de ursinho eu vou pintar também Eu queria esse laço aqui pra caber no meio Mas como eu não achei nenhum laço que cabia Então o que que eu fiz? Eu peguei aqui Eu risquei, tá vendo? Ele dá exatamente o tamanho do Do balão aqui, tá vendo? Encaixa aqui certinho Então eu fiz um laço aqui Desenhei o laço E essa divisão Essa risca que eu fiz A fita crepe Ela tem o tamanho certinho Desse extenso aqui, ó Da Opa, tá vendo? Se você não tiver a fita crepe Você também pode usar o extenso Pra você demarcar a sua região Esse extenso aqui Ele é 4 por 30 Então, esse aqui Então eu prefiro usar a fita crepe Mais seguro, né? Então eu vou fazer algumas Aqui, se eu não responder todo mundo É que não aparece todo mundo ainda pra mim, tá? Deixa eu ver a Thaís Marines e Yara Sejam Lindas aqui Então, vamos começar aí Pra gente não perder Seguindo mais ou menos as cores Da caneca Né? Que eu fiz Eu vou Separei umas cores aqui Então o que que eu fiz, ó Eu primeiro coloquei Desenso aqui Abaixo e risquei Igual a gente faz Quando a gente transfere o risco normal Então eu posicionei aqui o O meu Extenso, né? Pra eu conseguir encaixar Vamos encaixar ele aqui de novo agora Com o risquinho aqui Dá pra Pra localizar Aí Pronto Porque essa parte do meu Eu vou pintar É, assim Eu vou pintar Mas não da cor Que vai ser o balão Por isso que eu tô Separando aí Certo? Então vamos começar aqui Eu dei uma sumidinha Parei de pintar um pouquinho Minha avó também faleceu aí Eu também quero agradecer Todo mundo, né? Que Que me mandou aí É O que eu vou falar É Meus sentimentos, né? Meus pêsames Que todo mundo mandou aí pra mim Agradeço pela atenção Vou usar minha Misturinha Minha misturinha, gente Eu coloco assim, olha Eu coloco até aqui Mais ou menos, ó Um dedo e meio aqui Eu coloco de diluente E o resto é completo Com aquarela silk Eu sempre uso essa Misturinha aqui E vou começar Com um azul turquesa Então eu vou diluir minha tinta Fazer um pouquinho diferente aí, né? Que todo mundo tá Acostumado Não vou fazer muito forte Eu tô usando a cor turquesa Tira bem o excesso da tinta Pra não passar Pra debaixo do estêncil E eu vou fazer aqui, ó Vou passar a primeira de mão Com turquesa Eu vou tentar seguir, né? Mais ou menos Chega próximo da Da cor das cores da caneca, né? E esse tecido que eu tô pintando aqui Não é pano de prato Ele é uma malha Porque é uma capa de almofada Que eu tô fazendo Mas a parte da frente Eu quero fazer ele de malha Oi, Iracema Seja bem-vinda Marinícia Regina Cátia Mello Obrigada, viu? Que legal Maria Almeida A Jaqueline Seja bem-vinda também Então vamos lá Pra gente não demorar, não Então pra quem chegou agora Eu tô usando turquesa E aí nós vamos Pintando aqui Preservando Onde que tá o laço Tá vendo? Pra não passar a tinta Por cima do laço Meio Esse vão aqui Eu vou deixar assim mesmo Aí pra pintar aqui Perto da Do laço É só a gente pegar Um estêncil Um pincelzinho pequeno Os futuros pais Vão para o hospital Eles estão Muito animados Para o bem-nascer Nos melhores hospitais De Boston Apesar do aumento Da violência Na região Em torno do hospital Na verdade 100 pessoas Foram baleadas No local Nos últimos 40 dias Os Stuart Estacionam na garagem Do hospital E vão para a aula Que dura Uma hora Às 8 da noite Chuck e Carol Andam de mãos dadas A ter carro Na garagem Chuck ajuda A mulher A entrar no banco De passageiro E a gente vem Preenchendo aí Com cuidado Se eu não responder Agora meninas Depois eu respondo Tá Hoje eu não vou olhar Muito os comentários Não Para eu conseguir Fazer isso aqui Rápido Para a gente Não fica muito tempo Aqui presa Agora eu estou pegando Um pincelzinho Um pincelzinho chato Maravilha E agora eu vou pegar Uma cor um pouco Mais escura Então eu vou usar O verde Caltrin O verde Caltrin Vai ser Para fazer A nossa sombra Agora eu não vou usar Mais a minha misturinha Do diluente Eu vou vir direto Com a tinta Agora Tá E a gente Vem fazendo Uma sombra Em cima Aqui em cima Da faixa E aqui a mesma coisa Só que para baixo Agora Carrega bem a tinta Do pincel Aqui embaixo Então Para quem está chegando Agora Esse tecido É uma Uma malha Essas malhas Que a gente faz Camiseta Né Ó Eu vou fazer Essa sombra Aqui também Ó E volta do laço Ó Se você preferir Um pincelzinho chato Você pode usar Um pincel chato Só que com o pituar A gente também consegue Direcionar Essa tinta aqui Inicialmente A polícia Considera Tio Que um suspeito Mas o cirurgião Chefe Uma lateral Vou pegar o branco Para fazer um pouco De luz Porque ele ainda Tá molhado E essa luz A gente vai fazer Só no meio Oi Cláudia Oi Elia Elila Eu gosto Dos seus panos Ela Você faz uns panos Muito bonitos Viu A Thaís Aqui mais Marinês Isso aí Gente Tá dando pra vocês Vê E parece que ele Tá meio desfocado Deixa eu ver se volta O foco E voltou Então gente Agora com o branco A gente vai vir Aqui ó No meio Tá ó Deixa eu fazer uma Uma leve luzinha Aqui nesse meinho Aqui ó Entre uma E outra Se pra algumas Estiver gravando Depois vai Vai ficar gravado Aí vocês conseguem Visualizar Depois né Só aqui no meio Menina Tá bom Pra vocês Verem Pra mim Tá Vem aqui no meio Ó Vendo bem Aqui Aqui pra mim Eu tô olhando No outro lado Ali do computador Ele tá Completamente Travado E os meus Comentários Aqui não Sobem Aqui nessa parte De baixo Eu vou pintar ela Com uma cor Bem clarinha Vou passar uma cor Bem mais clarinha Vou passar aqui Um azul soft Só pra fazer Uma sujeirinha Aqui embaixo Tá vendo Só uma sujeirinha Só Azul soft É uma cor Bem clarinha Só uma sujeirinha E aqui Nessa lateral Dele A gente passa O verde Encounter Pra fazer Uma Uma sombrinha Também Bem pouco Só isso Aqui Depois eu vou Colocar Um Arabesco Aí agora O que que eu vou Fazer Agora a gente vai Pintar o laço Então eu vou Tirar a fita Ó Vou tirar Minha fita Meninas Depois eu vou Entrar E eu vou Responder Pra todo mundo Tá E o que que eu Vou fazer Agora Eu vou Fazer Ao contrário Ó Eu vou Colocar Minha fita Em cima Porque eu Vou Pintar Embaixo Então Vai ser Ao contrário Agora Eu vou Proteger O meu Lado De baixo Vou Limpar Meu Pincel Obrigada Aí pessoal Vocês Estarem Comigo Hoje Viu Vê se Seu joinha Se estiver Gostando Aí Esse Meio Aqui Vou Passar O Camussa Que eu Vou Seguir Aqui As Listas Da Caneca Ó Tá vendo Seguir Aqui As Listas Da Caneca E vou Pintar Aqui É que Eu não Tenho Aqui Mas se Eu Tivesse Eu ia Colocar Nessa Parte De baixo Que eu Vou Pintar Aqueles Aquelas Tintas Dimensional Que é Glitter Sabe Deixa eu Ver se Eu preencho Tudo Ou se Eu deixo Assim Não Deixa Assim Ficou Mais Bonitinho Então Aquelas Tintas Dimensional Glitter Mas como Eu não Tenho Então Deixa Assim Mesmo Eu vou Pegar O Branco Já Vou Iluminar O Meio Antes Tenho Tintas De cor Então Já Vou Voltar Retocando Agora Eu vou Pegar A cor Chocolate Eu vou Trocar De pincel Por causa Do branco Que está No pincel Eu vou Usar A cor Chocolate Sempre Tirando O excesso Da tinta Na No papel Ou Num pano Aqui na parte Superior E na parte Inferior Encaixar Certinho Volta Aqui Um pouquinho Do laço Precisa Subir Tudo Não Só Já Tá Bom Pode Tirar Porque a gente Já Marcou E agora Vamos Trocar Aqui Embaixo E aí Eu vou Proteger O lado De cima Mesma Coisa Pra gente Poder Pintar Embaixo Agora Fazer Aqui Embaixo Eu vou Usar Um Tom Mais Escuro Eu vou Usar O Verde Bandeira Fazer Um Pouco Mais Escuro Aqui Embaixo Aí Voltou Né Gente Caiu Mas Voltou E aí Eu vou Vir com O branco O branco Eu vou Iluminar O meio Também Existe O valor Dos itens Que foram Poupados Chuck Finalmente Recebe Alta Em 5 De Dezembro Ele Usará O último De Dezembro Os detetives Pedem A Chuck Que Identifique O criminoso Mais Uma Dizeria Conta Para Willie Bennett Aí Agora Eu vou Começar Dar uma Enfeitadinha Nele Nossa Gente Minha internet Tão Ruim Eu não consigo saber Se ele travou Se não Travou Então gente O que que eu vou fazer Essa parte De cima Eu vou usar Esse Extenso Aqui Esse Extenso Ele é um Extenso Da LitoArte Vai ser o único Extenso Que eu vou usar Aqui Esse é o único Extenso Que eu vou usar Extenso Da LitoArte Para fazer Esse risco Aqui em cima Vou posicionar Aqui Para a gente Preservar E aí Eu vou vir Com o Preto Eu não Vou passar Por cima Desses É Esses Monograma Como é que chama É Monograma Desses Eu vou fazer Só aqui Só a risca Aqui tem que fazer Um pouquinho De pressão Porque Senão Não marca Então eu não vou Passar em cima Desse emblema Só aqui Ó Em cima Do risco Tá Eu vou usar ele Porque é melhor Do que você fazer Com a mão Né Eu acho Que é menos Complicado Aí Só em cima Só em cima Da Vamos ver Vamos ver Como é que tá Tá marcando Aí Tá marcando Isso Isso aí Exatamente isso Aqui Eu vou fazer Só aqui Embaixo Eu vou fazer Uma florzinha Aqui Só uma Marquinha Vou pôr uma florzinha Aqui E uma outra florzinha Aqui Vou pegar o peito Obrigada Cris Quinta-feira Quatro de janeiro De mil novecentos e noventa Seis e cinquenta e cinco Da manhã Já que estaciona Na ponte Cinco minutos Depois Segurança Ponte Pega o peito Nomem E agora Eu vou levantar Um pouquinho O estêncil E eu vou fazer Isso aqui Não liguem Pra minha Tremedeira Tá Pra quem Me conhece Sabe que eu temo Mesmo Nem almocei Ainda Hoje Deixa eu ver Eu faço em cima Não E aqui Eu vou fazer Um Franguinha Foram roubadas No cofre da loja Em que ele Trabalhava Eles concluem Que Stuart Roubou a arma E as balas Antes de Vinte e três De outubro Os detetives Acreditam Que Chuck Usou um revólver Para atirar Em Carol Primeiro Depois Ele disparou No teto Do carro Para simular Um tiro Acidental Depois Atuou A arma Para si Mesmo E atirou Porém Acidentalmente Se feriu Mais do que Ele pretendia Agora Que sabe Que Chuck Stuart Pleijou O assassinato A polícia Tenta Descobrir Vou pintar Esse laço O laço Que cor Que eu vou fazer Esse laço Hum Deixa eu ver Fazer azul Fazer ele azulzinho Deixa eu ver Lá 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 Vamos ver Como é Que vai Ficar Eu vou usar o Azuardol Usa para Sombriar ele Violeta Também Ele também Começa a fazer Aulas sobre Como abrir Um restaurante Então ele Aprende nas aulas E precisa De 200 mil Para abrir O restaurante Que quer Será que Essa é a motivação De Chuck Para matar Mary As autoridades Livram Willie Bennett Da acusação Pelo assassino Carol Stuart Quanto a Médio O irmão De Chuck Ele não É denunciado Como Complicia Do homicídio De Carol Mas Justiça E Claros Também Ele parecia Querer se livrar De tudo Que desagradasse Ou não Concordasse Com ele E ele Arrow Como um obstáculo No caminho Dos sonhos Dele Então A partir Daí Ele começa A arquitetar O plano Ele Devia achar Que a família Sempre o apoiaria Mas nesse caso Isso não ocorreu Porque ele fez Algo repulsivo Demais Para ser apoiado O que você quer pagar Pelo seu quarto Acho que eu vou usar Aqui o violeta Acho que o outro Vai ficar muito clarinho Então vamos ver se eu acho O violeta Aqui Vou usar o violeta Porque acho que o violeta Vai ficar mais Bonitinho Gente Tá muito ruim Anete Lindace Lindace Eu tô usando Tecido Porque eu tô pintando Em tecido Né Aí meninas Me fala se tá muito ruim Mas Marisa Obrigado Mariguinhão Vou me organizar Pra poder E aí Sou Anja Célia Regina Oi Lu Tá Deixa eu ver quem tava assistindo No meu céu Ah Que legal Gente Tá muito ruim Deixa eu ver A Cláudia E a Marília Então vamos lá continuar Né Vamos Vamos fazer a sombra Eu peguei o violeta Pra fazer essa sombra Aqui Então eu vou fazer ela aqui Ó E aqui Dentro Dentro Tchau 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 Ó, essa sombra eu tô fazendo Naquela entradinha do laço Aqui, ó E na parte De cima do laço Ó, dá pra gente ver Aqui a Divisão aqui Acho que a hora que eu passar o branco Vai ficar um pouquinho Melhor aí pra vocês Aqui eu vou vir a sombra Pro lado de dentro E aí eu venho esfumaçando, ó Pra dentro, tá vendo? Pegar um pouquinho maior E a gente pode fazer assim também Faz um risco aqui, ó A gente dividir depois Lembrando, eu tô usando o violeta Aqui agora Eu acho que tem disso Se é bonito, é a brosa de uma festa E é um aniversário É por isso Adorei Eu sei que eu tô Tô ficando louca Bom dia, senhor Velas O que acha disso tudo, velho? O pai é lindo E a Alison Diz que talvez O presidente bem Ele tem coisas melhores Pra fazer Do que virou o meu aniversário O que? Papai Bom dia Tem minuto Não acho que isso O dia hoje vai ser cheio O que você quer? Agora vamos separar O lasco branco Deixa aqui as cores Que eu estou usando E vamos separar Agora com o branco Vou pegar um pincelzinho menor Meninas, tá dando pra ver? Eu tô travando muito Como é que tá aí? Ó Nós vamos marcar aqui A parte de cima E de fora Puxar pra dentro Vem puxando Fazendo Fazendo meio que Uns risquinhos Tá vendo? Quando eu falo puxar Você deposita a tinta E puxa Pra sua cor Mesclar Com a cor do meio Cadê? Aqui Tá aqui Mesma coisa O bordinho Aqui do laço Em cima E aqui com esse pequenininho A gente vai dividir Aqui também A parte Da divisão Do laço Aqui Ó A gente vai fazer Essa divisão Aqui do lado Mais clara Ó Bem lá na pontinha Em cima Ó A gente vem dividindo Aqui E a gente vem também Com a cor escura Fazendo Só um risquinho Só aqui Só aqui Pra dividir As duas partes Do laço Ó Tá vendo? Pra dividir As duas partes Do laço E a gente pode fazer Uma sombra De cá E uma luz Do lado De cá E aí é só A gente repetir O processo Aqui na No resto Do laço Estou usando aqui O lilás Não vejo nenhuma Empolgação Ou suspiro De ação É uma relação Estranha Vocês são Casal sem sal Quero que se apaixone Perdidamente Eu quero que saia Do chão Quero que Cante com emoção E tanse apaixonadamente Só quer isso Só Quero que Foda de alegria Pelo menos Permita que seja assim A gente tenta Né gente Ser rápida Assim pra vocês Mas Não dá né Pintura Ela tem que ser Feita com calma Então eu tô aqui Dando uma aceleradinha Mas depois É lógico Que eu vou vir Tocando Né Provavelmente Eu vou Dar mais uma Enfitada Em alguma parte Alguma coisa Então eu tô tentando Assim acelerar Um pouquinho Mais pra Dar uma ideia E eu fiz esse risco Aqui gente Esse Esse balão Aqui que eu tô Pintando Ele cabe Numa Folha A4 Então pra quem Não tiver o Estêncil Não se preocupe Eu fiz o risco E vou postar Aí pra vocês Junto com o laço Ó Tá Eu fiz o risco Pra vocês E vou postar Junto com o laço Então você vai Conseguir Pintar Isso ó Se você gostou Pra aquelas Plaquinhas De De bebê Sabe Quando o bebê Tá Tá Nascendo De hospital De internidade Fica muito bonitinho Então vou colocar Uma sombra Aqui Vem abaixo Do laço E aqui Nas pontas A mesma sombra Dançaram A paixão Da da pente Pai O que que houve Nada Só estou falando Sozinha Você me conhece Não Eu não sabia Que você falava Sozinha Olha Quer uma carota Não Obrigado Quer um táxi Pai Você tá bem Claro Tu ouvir Me forte Eu tô bem preparado Pronto pra ação Bom Então tá Uma velha Vai com tudo Com certeza Tchau Aqui embaixo Eu vou colocar Uns arabescos Fazer uma luz Aqui Bem aqui No meio Mesma coisa Puxa pra cima Ó Mais aqui Perto da Da dobrinha Né E dá uma puxadinha Esse desse É um pouquinho Trabalhoso Pra Pra Pintar nele Né Embaixo Eu vou colocar Um arabesco Aqui De joia Assim Vou colocar Aqui A ponta Desse Desse Eu não vou deixar Vocês aí Esperando Ah Ela teriam Comemorado E peçou Em largar A faculdade De jeito De jeito De jeito Eu não vou Até a hora Tom Maduro Ah É Acordo Acordo Por que Fiquei interessado A mesma coisa Eu vou colocar Um desse Aqui Também Vou virar Do outro lado Que eu vou usar Eu limpei Primeiro Tá gente Pra não sujar Então cuidado Limpar ele Pra não sujar Virei Pro outro lado Aqui em cima Uma luz Aqui Que eu não coloquei Eu não sei se eu consegui Fazer Mas Vamos ver se vai dar Aqui ó Fez mal em serviço Ah Não Não Tá tudo bem Não tem problema É que eu Preciso Posso pagar um café Pra você? Não Tá Os meus pacientes Já devem estar chegando Eu realmente Preciso Uma família Depois trabalho Tá Mas ainda queria Tomar mais um café É Bom Tá Pode Tá bom Tchau Mas eu acho que esse aqui Ficou legal Não é Não precisou de tanta coisa não Agora sim Eu vou usar o line Vou fazer um Tchau Tem as extensas da Opa Que ele é de Costura, né? Umas linhasinha pontilhada Que é fininho Você pode usar ele também Pra colocar aqui Me diz quem é você Você está me dando ordens Não, eu sinto um buraco Não sente Você está tentando controlar a situação Mas essa é a única situação Que você sabia que não controlaria Oi Agora vamos fazer aqui embaixo Vou pegar o extensas novamente Fala comigo, por favor Vamos ter muito tempo Pra fazer isso Vou usar aqui uma cor dourada Eu vou começar aqui o meio O meio Com o amarelo canário Em volta eu vou passar o ocre ouro Reservar aqui o meio E Sépia Bem na pericadinha Com sépia Você pode fazer aqui as Divisões também Né? Do O sépia Pode vir aqui Completar aqui Tá bem Ciminho da roupa Pode fazer uma Sombrinha bem de leve aqui Agora eu tenho aqui Agora eu tenho que ir mesmo Tá bem? Tudo bem Eu entendi Que bom Então Até mais Tchau 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 Com o branco você faz uma luz Bem aqui no meio Bem aqui no meio Com o branco Por último Por último Pra finalizar Você pode também contornar aqui o laço Essas cores Eu escolhi essas cores Meninas Que eu fiz É pra um menino, né? Depois eu ainda vou pintar Esperar secar, né? Vou fazer Com o ursinho da roupa Não, deixa assim, né? Vai ficar mais bonitinho Só um meio Aí eu vou esperar secar E vou terminar Vou melhorar essa sombra Aqui desse marrom Vou dar uma melhorada nele aí Então é isso, meninas Simplesinho Mas eu Quis dar uma enfeitada aí No balãozinho Pra não deixar ele Simplesinho Esse foi o resultado aí Você gostou do seu joinha E muito obrigada Por ficarem aqui comigo Tchau, meninas Boa tarde Beijo Eu vou agora O sombra Tchau 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 Tchau